Fala gente, tudo bem, tudo bem, bem-vindos, ai, eu tô doente, papi, levemente com um pouquinho de febre, não sei porque que aconteceu isso, mas, o que que acontece, eu deveria ter ficado doente em outro momento, né, não quando eu tô aqui, visitando meus pais, pô, primeiro porque eu não quero passar pra eles a gripe, nem febre, e segundo que eu queria ficar, eu queria aproveitar mais aqui, né mano, sem ficar doente, sem ficar com essa cara, eu tô com uma cara de doente ou não? Enfim, sejam bem-vindos, eu tô aqui na casa dos meus pais, já falei, tô testando esse enquadramento novo, porque agora eu tô com a câmera, antes eu tava gravando com a webcam, agora eu tô testando essa câmera, que era a câmera que eu usei a vida inteira no canal, tá ligado? Ela é boa até, e espero que seja legal pra vocês também, ter essa qualidade maravilha, ah, vocês não vão ficar dando like por causa de qualidade de câmera, tá, chefe, muito bem, vamos falar sobre um assunto sério agora, mano, ontem eu tava pesquisando conteúdo pra gravar, né, e aí, mano, eu me deparei, eu me deparei com esse canal aqui, ó, da Fukibum, canal de quase 10 milhões de inscritos, aí você pensa, ah, beleza, 10 milhões de inscritos não é tanto, né, Ted, você até tem mais, só que, esses caras, eles simplesmente ganharam, só nesse mês, 6.44 milhões, ou seja, o boom desses malucos aconteceu agora, mano, esse mês, eu fui entender, olha aqui a quantidade de inscritos que eles ganham por dia, 200 mil, 270 mil, ou é bot, ou os vídeos são muito bons, tá ligado? Ó, 2 bilhões de views os caras fizeram nesse mês, olha a curva da crescente deles, eles faziam 260 milhões por mês, aí do nada, pum, foi um crescimento absurdo. E hoje, no quadro, por que que isso tem tanta view, a gente vai descobrir o porquê que isso tem tanta view. Olha, quando eu falei a intro pra vocês, vocês não tinham entendido do que que seria isso, né? Aqui os vídeos normais, eles têm 3 milhões de views e tudo mais, só que quando você vai na aba shorts, tudo 39, 34, 35 milhões, e são vídeos de tipo assim, ontem, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Então eu vou botar aqui no em alta, a gente vai ver o que tem mais views, que é esse daqui, bota o fone, não é gamer, não precisa de intro gamer, fone profissional. Quebe de toalete 9, vambora, mano, carequinha saindo da privada, seja o que Deus quiser, eu vou até me benzer, obrigado, senhor, vamos entender o que que a gente vai pisar aqui, mano. Ai, gente, odiei! Vem, vem! O que que é isso? O spray de câmera? O que que tá contando? O cara fazendo Gangnam Style 2023, presidência, eu vejo se preciso. Policial de privada. Ah, mano, peraí, peraí, mano. Vamos entender a estrutura desses vídeos aqui. Primeiro de tudo, pronome neutro agora. Primeiro de tudo, ele tá colocando aqui uma música que é lá Tá ligado? Remix com aquela música Enfim, vale a pena, mano? Vale a quantidade de views? Calma. Vocês não podem ficar jogando rápido, a gente tem que entender mais. Vamos a fundo. O outro é o quê? É Skibidito Alex 17. Deve ser a mesma... Ai, mordi a língua, porra. Deve ser a mesma... O mesmo esquema. Ah lá. Só que agora é uma versão mais creepy. Cabeça de câmera. Vem. And the scenes... Pelo amor de santo do Deus... Olha, 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 olha o que que tá acontecendo aqui. É uma câmera, nave espacial que destrói a humanidade, aí sobe um monte de privadinha, aranha, mete a câmera em primeira pessoa, aparece o demônio gigante. Meu Deus. Será que a gente precisa ir na sequência? Acho que é isso, hein, mano? Acho que é isso, porque a gente viu aqui agora o 9, depois a gente já partiu pro 17, aí não faz sentido. É isso. Eu que tô pecando. Peço até desculpa ao criador do canal. Tá sem sentido porque a gente não tá seguindo a sequência, mano. Vamos seguir a sequência. Vamos lá, vamos começar do... Peraí, antes de deitar no primeiro, deixa eu só entender esse daqui, ó. América 2. Como é que é América 2? Olha só. Olha só. Parece que vai bugando o gráfico. Aí, do nada, uma águia. Olha ele. Meu Deus, o Obama! O Obama na privada! Cola aí, Obama, ele tá destruindo os carros aqui embaixo. É o Titã. E acaba aqui, mano. Por que que esse canal é o maior do... Eu esqueci de falar isso, tá? Ele é o maior do mundo agora. Porque se você vem aqui nesse site e bota aqui top 50 youtubers do mundo, ele é o primeiro que aparece. Ele tá maior do que o T-Series agora. Questão de visualizações ou de ganho de inscritos. E aí você vai ver o conteúdo. É essa... Esse pedaço de cocô. Artístico, né? Quem sou eu pra falar que o vídeo do cara é um pedaço de cocô. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Começa tudo aqui. Aqui nada. Esse é o primeiro. Meu Deus do céu! E aqui acaba. É um canal muito recente. Então, mano, quando que eles mostraram esse primeiro shorts aqui? 22 de janeiro de 2023. Mano, o canal dos caras tem tipo assim... Seis meses. Eu acho legal esse tipo de coisa, mano. Porque eu vejo que o YouTube tá forte ainda, tá ligado? Que tem público demais. Eu adoro ver os YouTubers brasileiros e os YouTubers mundiais crescendo muito. Porque dá aquela sensação de tipo... Ufa! Eu tô no lugar certo ainda, tá ligado? O YouTube é um espaço que ainda dá pra crescer muito. Dá pra ficar gigante, entendeu? E eu fico mais feliz. Eu não fico com inveja nem nada do tipo. Eu quero que cresça ainda mais, mano. Ainda mais quando é esse tipo de vídeo aqui maravilhoso. Meu Deus! Pera aí, você vai ver de novo. Eu gostei da cabecinha saindo assim, o pescoço saindo. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo? Pera aí, gente. Tá tocando alguma coisa aqui em casa. Na casa dos meus pais. Eu não sei se é o interfone ou o celular. Pera aí. Ai, ai, ai. Era um pessoalzinho aqui que descobre, né? Que eu tô aqui e vem tocar o interfone e tudo mais. Inclusive, eu já queria falar sobre esse assunto com vocês rapidinho, mano. Eu não ligo de tirar foto com vocês e fazer vídeo e, enfim, conversar e tal. A partir do momento que eu tô fora de casa, tá ligado? Se eu tô dentro de casa, é um bagulho mais pessoal, assim. Eu não gosto de ser... Incomodado. Eu digo com muitas aspas porque, na teoria, não é um incômodo, tá ligado? Porque eu sei que vocês gostam de mim e tudo mais. Só que, por exemplo, eu tô aqui gravando e aí começa a tocar o interfone, a campainha e começa a bater na porta. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra ir lá. E, às vezes, eu tô de cueca. Tô pelado, tá ligado? E não é legal. Então, vamos combinar que, assim, se for pra vocês tirarem foto comigo e a gente conversar, vai ser o maior prazer. Mas quando eu estiver fora da minha própria casa ou da casa dos meus pais aqui e tudo mais, quando eu estiver dentro, vocês se importam de não bater a porta, na porta, no caso, né? E tocar interfone, porque, enfim, eu não vou saber falar, não. Só que, ao mesmo tempo, eu vou achar que não tá tão legal. É um pouco de quebra de privacidade, né? Enfim, não quero ficar cagando regra, mas eu achei importante falar isso pra vocês. E o maior prazer do mundo de tirar foto com vocês e atender vocês, mas de casa pra fora. Da porta da casa pra fora, tá ligado? É isso. Bora! Vamos pro segundo agora pra ver se mantém mais ou menos o mesmo estilo. Esquib de toalete 2. Vem, vem, vem. Eu adoro esse nini. Ó a Sia! Será que eles vão postando isso todo dia? Meu Deus! Eles postaram isso há sete dias. Esse vídeo tem sete dias, mano. Mas vamos lá, vamos no três aqui agora, ó. Não deve mudar muita coisa, mas vambora. Muda sim. Essa versão é meio creepy. Que que é isso, mano? Na moral. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Johnny, fala pra gente, o que que tá acontecendo? Vamos pro quarto aqui agora. Vamos entender, mano. Óbvio que a gente não vai assistir tudo, porque eles devem estar no episódio quarenta e pouco. Mas vamos ver até onde vai isso, mano. Chegou o pai de todos. Meu Deus! Tipo assim, a última imagem é sempre um cara muito destruído. Acho que... Caralho, amor. Não tem uma conclusão depois disso, né? Você termina com a boca aberta assim, ó. É que eu tenho que gravar vídeo. Eu não consigo me entregar pros meus sentimentos. Senão eu ia estar, tipo, só assim. O cérebro viajando, tá ligado? Tá explicado. Vambora pro quinto agora, mano. Olha, tanque de guerra. Ó, vai. Ai, meu Deus. Colocaram a música do Darth Vader. Meu Deus, eu devo estar tomando milhões de copyrights. Esse vídeo não vai ser monetizado mais nunca na vida, mano. Será que segue uma sequência isso? Eu fiquei curioso agora. Vamos prestar atenção. Eles estão numa guerra, numa batalha grandiosa contra a privada gigante. Vamos ver se no sexto agora a gente tem uma continuação disso, mano. Se continuar vai ser maravilhoso, ó. Sexto, me parece que é um DJ dentro da privada, mano. Não sei se faz muito sentido. Ai, pra que isso? A música da agora, da, 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 como chama? Da vandinha. Pop, pop, pop. Yes, 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 yes. Skibidi, beep. Bipidi, pop. Skibidi, pop, 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 pop. Essa eu conheço. Essa eu conheço. Então assim, não tem continuidade. Um é diferente do outro e dane-se, tá ligado? Cadê a guerra? Eu quero ver a guerra do toalete gigantesco, mano. Voador. Vambora. Sétimo agora. Skib de toalete set. Eu adoro esse mini-atoma. É assim que a gente vai combater, mano. É só dar descarga. Fácil. Dá descarga. Olha onde tá a gengiva dentro. Megatron, I'm bored. Ô, Jesus do céu. Vamos lá, vai. Como é que é isso daqui? I'm bored. I'm going to kill you. Aba. Importa. Nossa, mano. Eu queria muito ver o behind the scenes disso, tá ligado? Processo de criação dos caras. Deve ser tipo assim. Fuma muita maconha. Bota o cinema 4D na tela. O que sai, sai. Só isso, mano. Deve ser o trabalho mais gostoso do mundo, mano. Não tem que pensar muito. Inclusive, se pensar muito, aí fica ruim. 8. E vem. Olha lá. É guerra. É guerra. Deixa eu ver a guerra. Deixa eu ver a briga. Deixa eu... Ah, mano. Esse cabeça de câmera é um negócio que eles já estão falando há um tempo já, né? A gente tem que ir pegando nas entrelinhas o que eles querem passar. Parece que eles querem mostrar pra gente que no futuro terá uma briga entre as privadas cabeçudas e os homens cabeça de câmera. Olha o 9 aí, ó. E vem. Olha o 9 a gente viu, não? A gente viu. Meu Deus. Duplicado. A voz duplicada. Meu Deus. Ó. E vai. Ah, é. Isso. A gente já viu. Esse até que faz sentido, né? Porque no 8 a gente acabou de ver os caras cabeça de câmera. Aí no 9 ele vai lá e picha, né? Uma câmera aqui. Vamos pro décimo. Vamos ver. Ó. Missa do sétimo dia dele. Olha aqui. Todas as privadinhas da missa. E vai. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É isso mesmo, mano. É guerra. Cabeça de câmera contra homens da privada. Mas é muito fácil combater eles, mano. É muito fácil combater esses caras. É só da descarga. E os malucos da câmera é só invasalente. É só chegar pra eles e fazer assim, ó. Pronto. Os caras ficam cegos, não enxergam nada e pronto. 11 agora, vai. Tô gostando da história. Olha lá. Lá vem eles, ó. Essa aqui é a câmera mais profissional. Vem. Não sei se vai dar conta, porque eles viraram um Megazord, ó. Eles vão morrer todos. Ok. Meu Deus. Eles vão ficando cada vez mais demoníacos, mano. Onde que isso daqui vai dar? Vai. Vamos pro 12. Vamos ver se eles vão sobreviver. Não vai sobreviver nunca. Ó. Nossa, o bagulho ficou pesado. Aí, é fácil matar. É fácil. Meu Deus. Sabe como seria a f... Dessa guerra acabar? Ó. Sugestão. Sugestão pra uma pauta. Aí. Pega um maluco gigantesco, cabeça de câmera. Bota ele do lado da privada. Pede pra ele sacar manjou lá pra fora. Assim. Não, não faz isso não. Ah, deixa pra lá. Fiquei com nojo. Do meu roteiro. Deixa quieto. Vamos continuar na pauta deles mesmo pra ver o que vai dar, mano. 13. Eu já vou abrir a tudo. O 14. Vou abrir o 15, 16, 17. Nossa, até quando vai, mano? 18, 19, 20. 21. Nossa, 33, 34, 35. Olha aqui. Olha o tanto de aba. Meu Deus. A gente vai assistir tudo isso mesmo, mano? Eu não sei. Acho que vale uma parte 2, mano. Vamos pra 13. Ó. Mais um monstro câmera. Meu Deus. Isso aqui é o quê? Jesus. É o projetor. Ave Maria. Nossa, eles morrem muito fácil, mano. Vocês têm que colocar uma fita crepe gigante na descarga. Porque eles vão dar descarga todas as vezes. Eles vão morrer assim. Vai. 14. Meu Deus. E eles vão soltar raio agora pelo olho. Vamos ver, vamos ver. Tem que ser rápido, porque os malucos estão chegando. Meu Jesus. O Mictório. Chegou o Mictório. Agora muito, 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 muito absurdo. Bora. E vai. Com a dancinha do Fortnite dele. Essa privada é diferente, hein? Ai. 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 Toma, besta. As costas, CT. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Quem tá ganhando? Não dá pra saber. Olha só. Esse daqui é um infiltrado. É um infiltrado. Mano, ele colocou uma privada infiltrada. Filha da mãe. Tá olhando ali por trás do exército. O que tá rolando? Meu Deus. Explodiu. Ligeiro. Ai. Agora você toma na... Qual que a gente tá? Na 17 agora. O Rambo. O Rambo. Meu Deus. Ai, 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 ai. Mano, tem que tomar cuidado. Nossa. Esse maluco, cabeça de câmera, tá gigante, mano. Nossa, que câmera é essa? Sei lá. É. Agora, meu querido, eu quero ver o que vocês vão fazer contra esse daqui. Eu disse que faria parte 2. Não vai ter parte 2 é nada. Eu vou acabar tudo é agora. Ó. Me parece que tá fácil agora. Depois que chegou o Megazord deles. Os malucos estão até tomando uma... Comendo uma pipota. A qualidade ficou horrorosa. Ai. Ai, ai, ai. Vai arrancar a força. Nossa. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Tá fácil, né? Agora com esse bicho aqui, vocês não precisam fazer nada, mano. Vai só ficar assistindo. Opa, 20. Lá vem ele de novo, ó. Nossa, ele é muito bolado, mano. Ele tem um terno com um bagulho aqui no meio. Tipo um... Um homem de ferro gigante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Opa, opa, opa. É o suficiente pra matar? Não é, não é, não é. A qualidade vai ficando muito ruim, mano. Não tô entendendo o porquê. E não morreu, tá? Não morreu. Tá vivo ainda. Vamos pro 21, mano. Pegou um informante, ó. Pegou o maluco. Botou ele preso. Olhou pra esse daqui e falou, onde ele tá? Ele não vai falar. Ele não vai falar. Ele não falou. Será que ele foi cagueta? Tá aí. Toma, toma. O bagulho tá ficando muito sério agora. Eu não sei se ele caguetou. Se ele caguetou, ele vai morrer. Acho que ele não fez isso. Vamos pro 22. E a guerra continua. Não para nunca. Vai. Esse é o gigantesco líder. Não, 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 não. Não pode ser. Ele não vai morrer assim. Ele não vai morrer assim. Ele não vai morrer assim. Não morreu. Ele não morreu. Toma. Toma. Quem que é esse? Meu Deus. Chegou um mictório com cinco cabeças, mano. Vai, 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 vai. 23. Isso é o quê? São cientistas tentando arrumar novas tecnologias. Mas não deu tempo, mano. Os malucos invadiu. Ou não. O que que tá rolando? Vamos ver. Vambora. Opa, 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 opa. Toma. Nossa, é muito fácil, mano. Ai, 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 ai. Não, morreu. Ah, não. A musiquinha. Nossa, mano. Para, para. Vai mudar copyright. Para, por favor. Muitas caixas de som. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? O que que eu tô fazendo ainda aqui, né? Cês tão se perguntando. Mas eu vou até o final. E vai. E vem ele no cartezinho dele. Ok. Botou o fone. E esse... Entendi, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eles pediram pra colocar o fone porque ia sair aquele sonzão absurdo na caixa de som. Assim, ele se protege. Mais uma forma de destruir as privadas. Metendo um subwoofer gigantesco e... Bum. Bota. Luisa sonza, vai. Vamos ver o que que vai dar, mano. 26. Capítulo 26. Descarga em um. Opa, opa. Meu Deus, meu Deus. Fácil. Fácil. Mano. Vou falar uma coisa pra vocês. As privadas começaram ganhando, mas acho que agora eles são desvantagens, hein? É, aí quando chegam esses gigantes aqui... A cabeça de alto-falante tá foda, mano. Uh! Meu Deus, meu Deus. Privada terrorista. Agora já foi... Que isso, irmão? Os caras pegam o maluco de um paredão de funk. Não tem como competir. Não tem como competir. Olha o furacão 2000. Ah, não. Ele vai juntar as forças. Ele acoplou na privada. Agora ferrou, mano. Ferrou. A não ser que ele esteja só cagando ali, né? Não sei. Mas eu acho que ele vai usar a privada pra completar o poder dele. E aí vai ser impossível matar esse daí. Vai ser impossível, mano. Vai. Episódio 27. Ó. O que eles tão fazendo aí? Por que que tá todo mundo aí e não tá lá fora? Beleza. Invadiu. Toma. Ah. Não tem... As privadas... Tadinho das privadas. Eles não tão conseguindo mais. Não tão conseguindo mais. Ó. Processo de produção. Ai. Essa é a fábrica das privadas. Ó. Talvez eu tenha percebido isso um pouco... É... Tarde demais. Mas é interessante. Todas as visões que a gente tá tendo... É... Elas tão sendo gravadas por um personagem cabeça de câmera. E a gente consegue perceber isso quando a privada olha pra gente com uma cara de puto. Ou seja... A gente é do mal. Que isso deixa muito mais absurdo. Porque fica em primeira pessoa um bando de gente querendo matar a gente. Tá ligado? Eu não queria tá... Eu não queria tá aqui nesse time do mal. Tá ligado? Mas a gente é. A gente é do mal. E foi importante vocês saberem disso. Caso alguém não tenha percebido ainda. É. Agora eles dominaram a cidade, mano. Dominaram a cidade. A não ser que... Hum... O quê? Desse tamaninho fazendo isso? Não pode ser. Ai! Ah, não pode ser. Ai! Caralho! Ai! Mano! Mano! Jesus! Quem criou, mano? Essa privada rápida pra caramba. Vambora! Trinta! Ah... Hum... Hum... É... Agora a situação ficou triste pra vocês, hein, meu queridinho? Meu Deus. Ele vai começar a comandar os cabeças de câmera. E vai. Ai! Ui! Peraí, peraí, peraí. Beleza. Beleza. Os toaletes estão dando uma volta por cima agora, aparentemente. E vamos pro capítulo trinta e um. Ah... Tudo bem, vai. Meu Deus. Aqui, ó. Infiltrado. Acho que eles não sabem. Eles não sabem que a privada aqui tá tomando conta deles. E aí eles pegam eles desprevenidos. Perfeito. Trinta e dois. Vambora. Hum... Nó. Era isso que tava faltando, mano. Era isso que tava faltando. Não! Não dá descarga, não dá descarga, não dá descarga. Jesus. Jesus. Nossa senhora, mano. Parece que ele tá alocando todo um popozão, né, mano? Ah! E aí? Ele tá sendo comandado pelo toalete ou não? Tá sendo comandado pela privada ou não? Ai, morreu. Se ele morreu, acabou. 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 Putz. Meu Deus. As privadas conseguiram pegar esse Transformers gigante. Agora eles estão ferrados. As cabeças de câmera estão completamente ferradas. E vai. O drone de caixa de som foi embora. Boa, 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 boa. Destruiu o YouTube. Destruiu a sede do YouTube. Quem é esse? Quem é esse? Que... Quem que é esse? A gente tem que ter medo desse cara ou não? Ó. Vou pedir ajuda pra alguém. Meu Deus. Ai. Ai, 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 ai. Hum. Corre, corre. Sai muito correndo daí. Não deu tempo. Jesus é meu pastor. Ah, me parece que agora que eles descobriram como é que faz pra se safar disso. Que é só tirar a privada da nuca. Sabendo disso... Meu Deus. Perfeito. Eles estão fazendo isso pra recuperar os soldados deles, né? Ai, ai. Quem que é? Jesus. Não, não. Sim. Ele fez assim. Irmão. Irmão. É. Beleza. Esse foi o último episódio. E quem tá ganhando agora são as privadas, mas não por muito tempo. Porque vocês estão vendo que eles já tem cientistas aqui trabalhando pra arrumar uma forma de tirar as privadas aqui da nuca e deixar eles sem controle dos cabeças de câmera. E estão conseguindo. Então, daqui pra frente, eu acho que o jogo vai inverter de novo e os cabeças de câmera vão voltar a ter a posse da guerra. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Desculpa por isso. Mas eu gostei, mano. Por incrível que pareça, quando você vai assistindo do 1 até o último episódio, a coisa vai tomando uma forma legal e uma história vai sendo contada. E isso é maravilhoso. Então é isso. A febre até passou. Tô achando que eu vou até gravar mais um vídeo agora. E um beijo pra vocês.